Abortar Uma coisa errada Com o rei Trim parar A nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos De não irritar um paiol de bobagens E navegar no mar da tranquilidade Toquem o meu coração Façam a revolução Que está no ar, nas ondas do rádio No submundo, repouso, repúdio E deve despertar Disputar em cada frequência O espaço nosso nessa decadência Canções de guerra, quem sabe canções do mar Canções de amor, ao que vai vingar Toquem o meu coração Façam a revolução Que está no ar, nas ondas do rádio Lua negar, repouso, repúdio E deve despertar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Márpio! 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 M